Só que muitos craques ficaram pelo caminho justamente por causa da comodidade. De não ter ninguém para ameaçar. Eles querem o resultado, não querem o processo. Isso. E para eles, o resultado... Paula, você falava que treinava muito. Quantas horas por dia? Em média, oito. Por aí. Eram três horas e meia de manhã, três horas à tarde e eu fazia extra sempre. Eu treinava muita coisa, muita coisa. Tem alguém que falou que depois você teve sorte? Teve, que do nada eu virei campeã olímpica, bicampeã olímpica. Não, cara, isso é a mão do... É. Não, mas assim, juntando tudo isso, eu ainda tinha Jaque no meu pé, né, gente? Porque Jaqueline, a mulher nasceu pronta. A mulher, meu Deus, ela não me dava sossego. Ela era muito melhor que eu. Ela era muito boa, muito boa. Craque, sabe assim? E ela veio depois de você? Não! Ela veio antes? Igual mesmo. Desde, desde... Tudo igual. Tudo igual. E a gente tem a mesma altura, a gente é parecida, assim, fisicamente. Moreno, cabelo preto. Não, o negócio, assim, o karma. Só que era o karma bom. Claro, porque uma... Uma da outra. Uma ela subiu, uma da outra. É, mas assim, era meu karma. Meu pedra no sapato, meu. E assim, eu não podia afrouxar de jeito nenhum, porque ela é craque. Eu sempre fui talentosa, mas ela é craque, entendeu? Ela não fazia força pra nada. Se deixasse, ela não precisava nem treinar. Ia jogar igual. Não tinha físico, assim. Eu ia pra academia, pegava o peso da vida. Ah, vai ser um monstro. Ela não precisava, entendeu? Uma coisa nata. Só que assim, eu acho que se não existisse, a gente já cansou de ver craque ficando pelo caminho, porque não tem ninguém... O que mais acontece? Pra ameaçar. É isso. Aí o craque, ah, não precisa treinar, não. Não existe. A conta não fecha. Sem treinar, você não joga. Não fecha. Esquece. Ninguém. Pode ser o melhor do mundo. Messi, Cristiano Ronaldo, treinam e muito. Entendeu? Pra serem quem são. Não tem. Isso é fantasia. Só que muitos craques ficaram pelo caminho justamente por causa da comodidade. Que não tem ninguém pra ameaçar. A gente quer o resultado, não quer o processo. Isso. Não, e pra eles, o resultado, ele parece muito mais fácil do que pra outras pessoas, né? É isso. Pro craque, você sente que ele é assim, ah, vou entrar ali, eu sei o que fazer. A gente não. A gente fica se tremendo. Mas quando o livro começa a subir, o sarrafo começa a subir, se ele não treinar também, ele fica. Ele fica. Ele fica. Eu sempre cansei de dizer que talento vende-se. Não, esforço vende-se talento. Sempre. Sempre aconteceu. É. Sempre aconteceu. E eu fui na marra, na marra, na marra. E eu tinha que treinar muito mais. Então, às vezes, ou eu chegava antes do treino, ou eu ficava pra depois do treino. Eu tinha sempre que treinar mais, porque eu tinha as minhas limitações. E antes, eu não passava. Eu era ponteira falsa. Quando eu tava na rede, as meninas me deixavam só colinha. E elas que passavam. Só que eu falei, não, cara, eu tô incompleta, eu preciso passar. Aí virei pro Zé Roberto e falei assim, Zé, quero ser ponteira passadora. Ele falou assim, você? E saiu. Eu fiquei olhando pra costela dele assim, hein, 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 hein. Só andando. Eu falei assim, obrigada. Filho, obrigada. Tudo que eu queria. Agora, mas ele sabia. Ele sabia. Entendi. Ele sabia. Ele fez de propósito. Ele sabia que eu ia virar passadora. E aí, eu assim, alucinante, entende? E antes disso, eu não tinha noção de como bloqueava. que foi quando eu joguei na Nestlé. Aí, eu tava jogando. Olha quem tava jogando. Denise, que era uma craque. Denise Souza, minha ídola. E Tara Cross, uma americana, melhor no mundo duas vezes. Só isso, na minha posição. E eu era tão abusada que pedia tempo técnico. Eu ficava lá, ó, fazendo polichinelo na frente dele, no tempo técnico, assim, tipo, tô aqui, oxe. Você acredita? Aí, tá, já cheguei a dar rolamento na frente dele, assim, ó, com o jogo rolando. Saía do banco, dava um rolamento na frente dele e voltava pro banco pra dizer que eu tava lá. Acho, gente, aí eu quero jogar, eu quero jogar. Olha só, sem noção, né? Completamente sem noção. Aí, acabou que, infelizmente, a Tara machucou o joelho. Ele olhou pro banco e fez assim, vem você mesmo. Aí, o caraca, é o meu técnico. O treinador. É, não tinha outro. Sérgio Negrão. Sérgio Negrão. Vem você mesmo. Falei, cara, agora é minha hora. Nossa, fui no gás. Eu sei que quando acabou o jogo eu tinha certeza que eu não sabia jogar vôleibol. Certeza. Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu não sabia onde eu tava, o que que eu fazia. Eu falei, meu Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso treinar, eu preciso treinar. Aí, peguei o assistente técnico, o índio, querido. Me ajudou tanto, nossa senhora. Abraçou a causa comigo. Eu falei, índio, pelo amor de Deus, me ajuda a bloquear. Me ajuda a bloquear. Era muito treino. Mas muito treino. Era antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois. O tempo absurdo. Muitos saltos. Muito nova, né? Bora, bora gastar. Vai, vai, vai. E aí, me tornei especialista em bloqueio. Eu te digo que eu, o meu melhor fundamento é bloqueio. Todo mundo vai falar que é ataque, né? É mesmo. Mas pra você... Não, eu sempre fui uma atacante muito forte de, inclusive, pra ganhar da Jaque pelo menos um pouquinho na competição, eu tive que criar uma estratégia. Porque ela sempre foi muito boa, fazia tudo muito fácil, como eu falei. Aí teve um dia que eu estava tomando água, ela passou. Falei, cara, o que que essa abençoada faz que eu posso fazer melhor ou que ela não faz? Eu fiquei matutando, tomando água, olhando pra ela. Porque eu já tinha pedido pra Deus levar, Deus não levou. Aí eu estava lá, falei, gente, o que que eu faço? Eu já sei, ela não ataca a bola alta. Aí, porque quando eu jogava a bola alta pra ela, eu botava em algum lugar, algum cantinho e tal, e o jogo seguia. Sim. E eu falei assim, então, agora eu vou começar a bater bola alta. Vou virar tudo. Quem vai virar a bola alta sou eu, quem vai virar a bola do último ponto sou eu, quem vai virar a bola com triplo sou eu. Então eu comecei a treinar igual a louca, a bola alta, a bola alta, a bola alta. Aí o que acontecia? Como ela jogava muito veloz e com o passe na mão, tudo certinho e veloz, quando o nosso passe não estava saindo, o que que era? Só bola alta. Olha, eu jogava pra você. Aí quem que tinha a chance de estar em quadro? Eu. Entendi. Entendi? Era uma arma. Você criou um meio pra você ser utilizado. Isso. Entendi? E também, ao mesmo tempo, ter uma utilidade a mais pra equipe. Sim, sim. Entende? Ter uma característica mais pra equipe. Diferente do que a tua competidora direta. Isso. Entendeu? Foi por um todo. Aí você vai falar, ah, gênio, não é. É aqui, ó. Anjinho, sabe? Tem um guerreiro falando, tem alguém que passou a pra... Treina bola alta. Assim, teve alguns insights bem pouco comuns pra idade no início da carreira. e esses momentos ter essa malandragem de buscar algo diferente. Eu gostava muito. Hoje eu gosto mais de assistir. Nesse período que você ficava reclusa. Lia muito. Lia muito. Adorava. Videogame e lê. Adorava. Gostava de Mario Bros. Gostava de Mario Bros. Gostava de Mario Bros.